Uma caminhonete furtada foi recuperada pela polícia em um canavial. O veículo foi encontrado dois dias depois de ser levado pelos mãos leves. Balanço! A caminhonete furtada no Jardim Piratininga estava em um canavial às margens da rodovia Prefeito Fábio Talarico, que liga Franca a São José da Bela Vista. Estávamos em patrulhamento em operações de força tática, quando recebemos denúncias que ali pela rodovia Fábio Talarico, aproximadamente KM53, estaria ali uma caminhonete Hilux Produto de Furto, do dia 8, abandonada em um canavial. Nós fizemos diligências ali naquele local. Quando conseguimos localizar ali um local de difícil acesso, essa caminhonete abandonada, escondida ali, provavelmente aguardando ali que outro indivíduo fosse buscá-la. Segundo a polícia, várias caminhonetes já foram encontradas na mesma região. Atualmente, esse tipo de veículo é bem visado pelos bandidos. Um veículo caro que dispõe de poucos requisitos de segurança na questão de abertura das portas. Então, o acesso é fácil para o criminoso. Ele, em questão de um ou dois minutos, ele consegue fazer a ligação desse veículo e sair do local. Após a caminhonete ser encontrada, o proprietário foi comunicado. Como ali o painel estava todo danificado devido à ação criminosa, acionamos aí a perícia, a vítima foi contatada e o veículo foi entregue para a vítima no local, que ficou bastante satisfeito com a recuperação do seu veículo. O sargento lembra que as denúncias são importantes para a localização de outros veículos. Routineiramente, a gente busca sempre por informações e consegue localizar alguns, outros infelizmente não conseguimos. Mas todos os dias estamos nas ruas tentando recuperar esses veículos. Olha, e a gente mostrando aqui sempre no balanço geral, esse trabalho importante da Polícia Militar, por isso que eu peço a sua colaboração, o Disque Denúncia, tá? 190-181 ou 197, pode ser da Polícia Militar, que é 190, o número de emergência, ou 181-197 da Polícia Civil. Esses são o Disque Denúncia, tá? Você pode denunciar, lembrando que o seu nome, o seu anonimato, será preservado, você será mantido e mantida no mais sigilo absoluto, sigilo absoluto, tá? Então não vou falar pra ninguém, aí o seu nome, cidade, nada, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo.